E trânsito tranquilo nas principais BRs de Mossoró. Em todo o Brasil, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Eleições 2022. O feriado começou com trânsito leve na BR-304, que liga Mossoró a Natal. Lembrando que de hoje até a próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Eleições 2022. Para garantir a segurança do direito ao voto e a fluidez no trânsito das rodovias federais. Na fiscalização de trânsito, infrações como o transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas, estarão no foco da Polícia Rodoviária Federal para evitar acidentes graves durante esse período de maior movimentação nas estradas. Na BR-110, também trânsito tranquilo para quem resolveu pegar a estrada. A PRF orienta o motorista a seguir os procedimentos básicos para quem for viajar. Não realizar ultrapassagens arriscadas, respeitar o limite de velocidade e ter total atenção à via.